E aí, Chino? Chino. Não, tá no meio de cá. Não, se estivesse aqui, tá... Vocês estão querendo que o Ronaldo entrega, né, caralho? Vocês estão doidinhos pro Ronaldo entregar. Inacreditável o futebol clube. Ó, pai. Pode pegar um negócio, né? Vai embora, vai embora. Vai embora. É... Vai embora, vai embora pra nada. Vai pra nada. Go! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Hendo! Hendo! Oi!